Um coquetel de anticorpos produzido pela AstraZeneca oferece 83% de proteção contra a Covid-19 por pelo menos 6 meses. Esse remédio foi criado para aquelas pessoas com alto risco de desenvolver a forma grave da doença e que não respondem bem as vacinas. Em pacientes medicados, assim que apresentarem os sintomas que são leves, o coquetel reduziu até 88% das chances de um quadro mais grave. A AstraZeneca pediu autorização do uso então para as agências de medicamentos, a americana e a europeia. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento, grandes reportagens de diversos temas com profundidade, documentários jornalísticos e matérias especiais, informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. itaria. Transcrição e Legendas Pedro Negri